Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Quem estava no centro da cidade de Itapes na tarde dessa terça-feira, 18 de agosto, presenciou uma cena inusitada. Uma perseguição policial em meio à Praça Rui Barbosa tratava-se de o cumprimento de mandato de internação para Joel Moura dos Santos, de 48 anos, conhecido como Joelzinho. Joel tem problemas mentais e estava com pedido de internação expedido pela comarca de Itapes desde a última quinta-feira, 13 de agosto. Ele foi conduzido pela Secretaria de Saúde do município para o Hospital de Rio Grande, onde receberá tratamento psiquiátrico. Tchau, tchau.